Olha que delícia, ó. Broinha de fubá com pedacinhos de goiabada. Olha aqui, pedacinho aqui, ó. Hummm. Está tão gostoso. Hummm. Olha a goiabada. Com café isso fica tão bom. Com café com leite ainda, que é o meu preferido. Melhor ainda. Olha quanto ali, ó. Pena que eu vou ter que comer sozinho. Né? Mas quem sabe... Um dia você vem tomar café aqui comigo. Né? E coma também. Beijo, ó. E ó. Hummm. Delícia. Delícia.